Desde sua descoberta em 1610 por Galileu, os anéis de Saturno nos encantam há séculos. Notavelmente, já visitamos Saturno antes. Impressionantes fotografias tiradas da sonda espacial Cassini revelaram que os anéis de Saturno são muito mais complexos do que você imagina. Então, como seria ir pessoalmente? Quanto tempo você levaria para viajar para Saturno? O que você veria pelo caminho? Você poderia sobreviver nos anéis de Saturno? Em 15 de outubro de 1997, a NASA, a Agência Espacial Europeia e a ASI da Itália se uniram para mudar a história da astronomia. Sua missão era estudar o sistema de Saturno, uma mistura diversificada de objetos estelares compostos de rocha, gelo e várias luas. Juntos, eles desenvolveram a sonda espacial Cassini-Huygens, que foi lançada em uma viagem de 7 anos a Saturno. Bom, vamos imaginar que tivéssemos a tecnologia para trazer você para o passeio. Bem, felizmente, estamos tomando a rota cênica. Depois de um ano vagando pelo espaço e dizendo adeus à Terra, nossa primeira parada é Vênus. Não se preocupe, esta não é uma escala. Estamos apenas visitando a borda externa da órbita de Vênus, dando a você um aumento de velocidade gravitacional à medida que você passa. Isso permitirá que você economize combustível e aprecie a paisagem giratória de Vênus. Após a primeira órbita, você obterá um bom aumento de velocidade de 7 km por segundo. Mas precisaremos de mais uma jornada em torno dele para o aumento de velocidade ideal. Desta vez, estaremos a cerca de 600 km de Vênus. Depois de uma rápida volta em torno do planeta, você será lançado em direção a Marte e Júpiter. Mas esta parte do passeio pode ficar um pouco acidentada. Então tome cuidado. Você está prestes a passar por um cinturão de asteroides. Felizmente, as chances de atingir um asteroide são muito pequenas, pois estão muito espalhados. Ao contrário do que você pode ver nos filmes. Ainda assim, você nunca sabe. Depois de passar pela parte assustadora, é bastante tranquilo daqui pra frente. Sente-se e admire a vista. A sua direita, ao longe, você verá o planeta vermelho, Marte. E a sua esquerda, está Júpiter. E lá está, uma mancha brilhante orbitando um gigante gasoso. É a espaçonave Galileu. Uma pequena, mas bem-vinda lembrança de casa. Neste ponto, já se passaram quase 5 anos. O tempo voa quando você está sendo arremessado pelo espaço. Saturno é nossa próxima parada. Mas é seguro? É isso que nós vamos descobrir. Finalmente, chegamos à órbita de Saturno. Surpreendentemente, a estrutura de anel plana e sólida que você viu nas fotos em casa estava muito distante. Esses anéis são sistemas complexos de órbitas, subdivididos por várias seções diferentes. Na borda externa, temos o anel D, seguido por C, B, a divisão Cassini, A, F, G e por último o anel E. Cada um desses anéis é separado por lacunas feitas de mais de 60 luas de Saturno. Agora é hora de uma caminhada espacial. Mas na verdade, você não terá muito sucesso andando nos anéis de Saturno. Isso porque os anéis são quase tão largos quanto a distância entre a Terra e a Lua. Então, à primeira vista, eles parecem um lugar fácil de pousar e explorar a pé. Exceto que há um problema. Embora pareçam discos gigantes, eles não são uma faixa sólida. Em vez disso, os anéis são feitos de pedaços de gelo e rocha. Alguns tão pequenos quanto pedregulhos, e outros tão grandes quanto casas. Estes são restos de cometas, asteroides, meteoroides e luas estilhaçadas pela gravidade de Saturno. Então, praticamente seria impossível pousar em seus anéis. A menos que você pouse em uma de suas luas, como Meton, Palen ou mesmo Titã, que foi considerado um local potencial para uma futura colônia espacial. Mas você vai querer manter seu traje espacial, pois Titã é um frio de menos 179 graus Celsius. Neste ponto, você está quase o dobro da distância entre a Terra e o Sol. À medida que você viaja mais nos ringues, você deve ter um cuidado extra. Mesmo que haja um pouco de espaço entre os detritos voadores, as colisões ainda podem acontecer. E você pode ser esmagado como um inseto se não tomar cuidado. Se acontecer de você encontrar uma rocha confortável para pousar e surfar nos anéis, você pode ter a sorte de ver a lua Daphnis ou Encélados passar por você. Agora, para o momento da verdade. O grande final. A medida que nos aproximamos dos anéis finais de Saturno, teremos que voar por eles em uma trajetória cuidadosa, orbitando Saturno 22 vezes para obter nossas melhores fotos de viagem. Aqui, você estaria a apenas 2 mil quilômetros de distância da atmosfera de Saturno. Você pode realmente testemunhar o equinócio de Saturno, onde o Sol atinge os anéis de tal maneira que da Terra parece que eles desapareceram. Após cerca de 20 anos no espaço, você finalmente cairia para dentro de Saturno. Vou ser honesto. Você provavelmente se desintegraria. Mas felizmente, você foi cuidadoso e conseguiu ficar em Titã, deixando a sonda Cassini para fazer o resto do trabalho. Aqui é onde você passaria seus dias solitários enviando dados de volta à Terra. Espero que você tenha embalado muitas provisões e suprimentos, pois a missão de resgate pode demorar um pouco. A quantidade de dados que a Cassini conseguiu enviar de volta à Terra é realmente fascinante, tornando-a uma das maiores histórias de sucesso da humanidade em astronomia. Bom, você não conseguiria pousar nos anéis de Saturno, afinal, eles não são sólidos, assim como o planeta. É uma pena. Mas, talvez em nossa próxima viagem, possamos dar uma olhada mais de perto no irmão mais velho de Saturno, Júpiter. Mas, não tão perto. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, afinal, não custa nada e ajuda bastante. O vídeo fica por aqui. E até a próxima. E até a próxima.